Chegamos agora numa dica de vocabulário bem para o seu dia a dia mesmo, na frase A license to love, insurance to hold, uma licença para amar, seguro para manter Então essa palavra seguro é uma palavra que faz parte do dia a dia Porque você tem seguro do carro, seguro da casa, seguro de vida, seguro saúde, seguro viagem E eu falei aqui no meio, olha, seguro saúde Em português, curiosamente, a gente costuma falar plano de saúde Mas o seu plano de saúde nada mais é do que um seguro de saúde, certo? Porque você paga para se houver um imprevisto, digamos, se você passar mal, sentir alguma coisa que não é o ideal Você então acionar o seguro e poder usar os serviços de determinado hospital, determinada instituição Então em inglês você vai usar essa mesma palavra insurance E quando você fala em inglês do seguro, dessas coisas todas, da casa, vida, saúde Você só põe o nome dessa coisa e a palavra insurance, tá? Não tem nenhum possessivo aí, apóstrofo S, nada Por exemplo, o seguro do carro vai ser car insurance, só isso Seguro de vida Life insurance E eu vou falar de propósito aqui, plano de saúde Health insurance Health insurance E atenção a pronúncia, shu Esse S aí vai ter um som de X, certo? No need to ask, he's a smooth operator Smooth operator Smooth operator Smooth operator Smooth operator Tudo bem, 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 tudo bem Tchau.